E olha só, na reta final para a votação do segundo turno, a Justiça Eleitoral repete os procedimentos que foram feitos nas urnas eletrônicas durante o primeiro turno. Os equipamentos, eles passam por várias vezes, por etapas de verificação e de configuração antes de estarem prontos para receber o seu voto. Faltando apenas nove dias para o segundo turno das eleições 2022, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina iniciou a preparação das urnas eletrônicas em todo o Estado. Partidos políticos, coligações, entidades fiscalizadoras, imprensa e público em geral podem acompanhar as audiências públicas, que são supervisionadas pela juíza ou juiz eleitoral responsável pelo município. Em Joinville, a ação acontece no Centro Eventos Calhansen, na região central da cidade. Mais de mil urnas passarão pelo procedimento. Nos dias próximos, nós vamos fazer as verificações finais, porque as urnas são programadas para um funcionamento de determinadas etapas previstas para ocorrer em horários específicos. Então, a gente faz uma verificação do relógio interno para verificar se a urna vai, ela está alinhada com os horários oficiais para que não tenha um problema, para que não gere atraso de desencontros na sessão eleitoral. O chefe de cartório explica ainda que todos os procedimentos são rigorosamente realizados e que é impossível qualquer tentativa de utilizar ou hackear o sistema. Nós tomamos todas as providências para que isso não ocorra, mas a própria estrutura do funcionamento da urna dificulta muito qualquer possibilidade nesse sentido. Obrigado. Obrigado.